Como é que é, guys? Sou o Paulo, Seixo Paulo, Ganda Cabeça, estou aqui com o meu boy Cachife. Como é que é, Cachife? Como é que é? Está tudo bem? Estamos aí, bibliotecário. Estamos aí, mô. E o meu boy mais pausado. O meu boy Mike. What up, rapazes? Está giro, boy. E vamos começar aí mais um episódio com... Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que nunca mais acaba. Nevermore. 61, hã? Sim, que é. Por acaso não gosto muito de... Não gostas de 61? Não. O que é que tu gostas? É dentro dos 60s ou o que é que tu gostas? Epá, não, não vou por aí. Não vou por aqui? Mas eu, olha, gosto do 60. É redondo, é. É meio redondo, é. Gosto de 63, é fixe, estás a ver? Porquê? 66, 66 é um bocado. 66 é fixe. Não, é dois terços. Dois terços de demónio. Também é. Também é dois terços de demónio. Yeah, dois terços de demónio. Yeah, mas 61 é tipo... Pá, por mim já podíamos estar na próxima semana. Estás a ver? Podíamos passar este. Ok. Estás a perceber? Está bem. Mas já que estamos aqui. Já que estamos aqui. Já acabou a moto. Foi isto, foi isto no podcast. Desde já quero desejar um feliz carnaval a todos. Yes, sir. Já que o carnaval é crazy. Não faz bem sentido, se calhar. Hã? Não, é que o pessoal não está mesmo a festejar também. Não, o pessoal já está em torres. Sim, sim, sim. Mas, ou seja, achas que o carnaval merece. Se tu não disseres a alguém, feliz carnaval, se as pessoas ficam a pensar, foda, digo, nas boas festas tens de dizer. Tens de dizer. Boa Páscoa também é bom tomo. Agora, carnaval é uma régua. Acho que carnaval é lame se disseres. Se disseres é podre. Por isso eu peço desculpa. Yeah, yeah. Feliz carnaval, guys. Estás assim. Estás assim. Mas, por acaso, estás bem mais carado hoje. Deve-te dizer. Sim, eu, há um bocado, fiz uma personificação incrível. É verdade, é verdade. Fiquei surpreendido. Tu és de ser espalhão. Mas eu não tenho acting skills, pá. Eu desmanchei-me logo. Por isso é isto. Ou seja, olha, podemos começar já por aí. Por acting skills, não é? Vamos começar por acting skills. É verdade. E temos que falar dessa experiência divertida. Então, é verdade. E dinâmica que tivemos. Dinâmica que tivemos. O que é que quis dizer? São Anarte, com Tio Nameless. É verdade. Produção, sou facto, BSJ. Yes, sir. Com fellas, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Em que nós surgimos. É verdade. De forma inusitada. E enganamos as pessoas. E enganamos as pessoas. Sentes que enganamos as pessoas. Que eu vi lá das outras comentários que é tipo. Ah, parecia que tinha comentado na cena errada. Ah, fizeram essa. E eu fiquei tipo, giríssimo. Gir, gir, gir. Pronto, olha, foi a nossa primeira participação. Desde já, obrigadão ao São e eu, Nameless. Lembraram-se, lembraram-se de nós. E foi uma experiência divertida. Pá, tenho muito... Descobri um talento que eu tenho. Que é o de vingar com a máquina de fumo. Ah, com a máquina de fumo. A máquina de fumo. Tu estavas maluco de máquina de fumo. Eu estava muito divertido. Mas, pronto, sabes que quando a máquina de fumo passam umas certas mãos é que conseguimos fazer efetivamente o tec. Mas também não vamos estar a dizer. Vamos dizer que tem. Isto é a magia que acontece de trás. Olha, mas tenho um apontamento a fazer no videoclipo. Então. E é a nós. Ok. É no final. Quando batem na porta. Já. E quando estávamos a falar de acting skills não serem muito fortes eu acho que é algo que nós temos que melhorar. É, estás melhorar. Mas podes justificar. É um sorriso nervoso. Estás a ver. Mas eu efetivamente... Oh não, estou na merda. Estás a ver. Eu efetivamente... Eu sorri. Eu sorri. Cachif falou a receber nega e mante-me a dar. Também estás a dizer que isso é a tua persona. Vou disfarçar. Não, mas efetivamente assustai-me. O Neymar se esteve bem. O Neymar se esteve bem a assustar. Que foi mesmo genuíno. Quando deu a patada e o Ayer... Mas a patada foi o som. Foi. Alguém deu uma patada e nem sei bem, sabes? Foi a patada de anel. Tu ouves anel de patada. Aquilo foi duro. Foi duro. Mas olha, o som. Muito bem conseguido. Exatamente. Gostei muito. Eu gosto muito do refrão. E o facto dos dois versos serem tão diferentes. Sim. Dá para todos os gostos. E resultam os dois. Resultaram os dois. Foi uma grande combinação. Resulta muito bem. Um combo também que nunca tínhamos visto. É verdade. Estranhamente. É, estranhamente. Já, já. Até o próprio som no som. Só em sempre. Isso era para ter acontecido. E, já, gostei bem. Gostei bem da Malha. Foi uma boa experiência. E foi uma boa experiência. Foi fun. Portanto, vão ouvir. Foi o nosso primeiro videoclipo. Vão ouvir. E contratem-nos para videoclipos. Sim, sim. Nós temos de melhorar esta questão. Temos de melhorar esta questão. E é com experiência. É, é verdade. Mas a ideia está original, por acaso. Fiquei feliz com o conceito e com tudo. Chegaram-te também ao boy do vídeo. O boy do vídeo, né? Que é o Hugo. Marta, acho que é o nome. Ah, do artístico. Ah, do artístico. Ah, boy. Vocês não têm. Tu és o Vênus. Sou o Vênus, já. Ah, tens o Vênus. Já, já. Sou aquela lâmina, Vênus. Já, eu sou... Tu és o quê? Não quero ir por aí. Não, não, diz lá. Não sei, por acaso. Eu sou a Terra, porque eu sou o boy down to earth. Terra, porquê? Tens Terra. Já, boy. Porque eu sou a Terra. Não posso ser. Não, não está-se bem. Ah, mas temos só planetas. Já, só planetas. Ah, não, então não quer ser Vênus, bicho. Estavam só planetas, bicho. Não quer ser Vênus, bicho. Então? Saturno. Saturno é gangsta. Saturno é bem batido. Não, então. Urano, porque em inglês é Uranus. Já, já. Já, já. Já, já. Desculpa. E Plutão, que já não existe bem. Mas é o Plutónio. E vamos, então. Não, vamos. Não é o Plutónio. Não há só Plutónio. Devias ter lançado. É verdade. Devias ter lançado, mas não o fizeste. Vamos continuar nos singles para depois, então, irmos a dois projetos. Também temos aí tópicos. Atenção. Temos aí tópicos. E a picha do Draco. Que eu percebi. É verdade. É verdade. Mas não vamos falar. Mas é verdade. Isso é o primeiro tópico que está nessa lista. É, mas eu sei quem é que escreveu e fico decepcionado, inclusive. Ok, então vocês não querem falar do pênis do Draco. Não. Eu estou muito bem com isto. Está bem. Nada contra. Atenção. Nada contra. Mas eu não sei se... Também não há muito sumo. É isso. Também não temo a longo. Você está nessa. Tu queres fazer piada. Não queres fazer piada de longo. Humor é fácil. Mas efetivamente é. Humor de pila, não é? Tipo, o Draco já é um gajo que é um intérprete incrível. Talentoso. Talentoso. E depois... Olha, parabéns, Draco. Parabéns. É só isso. Gou tem tudo, não é? Sabes aquele vídeo do Ronaldo quando está a treinar na United? Ah, e está a olhar para o lado e ver o bada do amigo. Já, tipo, este vídeo do Draco fez-me pensar um bocado na minha vida. É por aí. Tu viste o vídeo. Viste o vídeo quantas vezes? Fiz aquela comparação. Ah, a deficiência acaba sempre de fechar e tipo... E gandamairo, rapaz. E depois assim, não, este aqui é fake. Yeah, yeah. Fake até lembro. O Draco até era gajo de fazer isto de propósito, pá. Ter o dado de propósito. Só para criar ali um hype. E depois aquilo não era bem dele, sabe? Era uma porca. Eu acredito que... E depois aquela história de I wasn't hiding my... My meat from the world. I was hiding the world from my meat. Pá. Bom, já falámos da picha do Draco. Já podemos passar, não é? Eu sei que tu estavas aí mortinho, não é? Tinha a picha do Draco mesmo na boca. Tinha, tinha, opá. Bem. Eu nem sei como é que vamos para o resto. Faz live-se a ponte agora. Tu que estás aí, 60 e tal episódios. Eu estou bem com isso, sabes porquê? Então, conta-me. Porque tu... Não, o Draco é um ícone. É um ícone. É um camisa 10, com certeza. Ah! Ok. É um camisa 10. Boa, boa. Mas... Sou Ryder. Again. Once again. Another one. Another one. We're the best music... Camisa 10. É verdade. E eu? Com o Seb, não é? Fit Seb. Yeah. E o que é que vocês têm a dizer aqui da segunda faixa de Ryder? Enquanto músico-artista... Ok. Estes de variedades. Se calhar já disse isto no primeiro som. Acho que o que brilha mesmo é o refrão. Acho que os refrões que ele estava... Os sucos são catchy. Amos chingos. E a dica é, eu acho que o Ryder está a fazer uma dica bem. Ele está a fazer uma dica à rapper que quer estar popping. Que é... Está a criar o hype certo às pessoas. As pessoas já estão a saber o refrão antes da música sair. Se não há uma estratégia. Parece que há uma estratégia de... A nível marketability parece. E por acaso, se pensares bem, hoje em dia, pá, se és uma personalidade, vende mais quase do que a qualidade da tua música. Sem dúvida. Pá, e o Ryder, a parte da personalidade, ele tem 200%. Além da fanbase que ele já tem com ele, ele é mesmo um gajo likable. Mega bacana. Yes, sir. Então, não sei se isto está a ser uma transição. Ainda não percebi se o objetivo é fazer umas brincadeiras aqui e ali. Ou se está a haver uma tentativa de shift. Pá, e either way, estou a apoiar. Estou a respeitar a banca. Estou a respeitar a banca. Estou a respeitar a banca, já. Gostei bem do refrão. Pá, gosto da tag do Capt. Ah, Capt. Que é o... Aquele vai com calma. Curta a tag dele. Curta a tag dele. É interessante. E acho que o refrão é que brilha mais. É, o refrão é que brilha mais. E acho que é fixe. Ele fazia estes eventos para a música dele. Está a ver com os snippets. É verdade. E agora lançou o som às 10h10. Pois foi. Ao vivo na stream dele. Eu abri no YouTube às 10h. Às 10h04, às 10h13. E o boy ainda estava a fazer stream. Então, está aí a reformar essa. Estás a ver. Está a reformar essa. Sim, sim. Estava ali todos a reunir-se. É um grande trabalho. E para dropar, já. É um bom momento. É um bom momento. Estava lá com os kids de uma associação. Sim, é de uma associação. Sim, lá do bar dele. Também é uma cena fixe. Também é uma cena fixe. Isso é o boy bacana. Isso é. Ele é quente. Está quente. Low quente. Low quente. Ele é quente. Sim, senhor. Vamos então para o nosso último single da Piquica. Portanto, há cerca de duas semanas, mais ou menos, trouxemos também um tema dela. O tema. Um tema que era o tema. E agora é o Longe com. Longe.com. Longe.com. Não sei mais. Longe.com. É? Longe.com. Olha, eu gostei mais do tema. Também gostei mais do tema. Porquê gostaram mais do tema? Não sei explicar. Mas não gostaram deste? Gostei deste também. Gostei. Gostei mais do tema. Acho que gostei muito do tema. Gostei que ia ver deste. A nível de expectativas foi isso que pode ter trabalhado? Talvez. Talvez. Um bocado de expectativas. Este aqui foi um bocado mais genérico. Eu acho que o tema foi o som que me agarrou. Sim. O tema tinha algo especial. Eu queria saber mais sobre a cena dela, que eu também não estava à parte. Sim, igual. Ok. E Piquica também não é um nome muito sugestivo. Eu vou ser honesto. Eu pensava mesmo que era tipo Cudurista. Que era do Cudurista. Já, já. E eu percebo o que é que é o Cudurista. Eu juro de todos. Eu percebo o que é o Cudurista. E é interessante, pois é uma cena muito melódica, muito calminha. E Pá, e o Dia dos Namorados está a chegar. Por acaso, o Dia dos Namorados está a chegar e não estou a ver a Love Songs a... Não sei. Deve ser. É tudo no dia 14. Forças Prima lança sempre um projeto. Mas depois é chato, porque o Dillaz vai dropar para a semana, estás a perceber? Esta semana até. Não, é sair antes. Dillaz vai malandro, não é? Vai fazer a irrastão no resto. O pessoal está tipo, e o som 14 de Fevereiro, ou o projeto... E o Dillaz vai dar takeover. E ele tipo, vou lançar dia 16, portanto, calhem nisso. Calhem no Dia dos Namorados. Tem dois dias para brilhar. Sim, sim, sim. É isso. Não, mas eu acho que a terem saído sons de Love já tinham que ter saído. Sim, talvez. Olha, o ano passado fizemos um especial Dia dos Namorados de Love Songs. É verdade. Ganta playlist, por acaso. Ganta playlist, por acaso. Ganta playlist, por acaso. Mas, nunca sabe. Não, não é campeável. Vamos ver, vamos ver. É verdade. Mas não podemos repetir sons. Pois não, não podemos repetir a dica. Não, não podemos... Então, isso é que é o giro. Não podemos repetir sons. Mas, bem, há a Bella of Songs, não é? Também é a realidade. O quê? Há a Bella of Songs, já. Por isso até dá para fazer... Verdade, dá, dá. Tipo, a Anzina entrou no outro. Pois é. Não. E é? Não, não, não. Não, Bispo entrou. Bispo entrou. Bispo entrou. É por aí. Não, mas há muita escolha. É verdade. E pronto, por aí. Conta-me. Dois projetos simples que saíram. Um álbum e um EP. Querem escolher qual primeiro? Vocês escolhem. Eu estou com as lágrimas. Estou com as lágrimas. Eu vou falar. Eu vou falar do que eu andava a ver esta semana. Fala com ele. De psomania. De psomania. Boi, por acaso, vou-te dizer, curti bué desse projeto. Com ligação entre Sunrise na voz e Bambino na produção, na verdade, ou Giz da nossa praça. E devo dizer que fiquei surpreendido, boi. E as participações também... Quentes. Quentes. E muitas. E muitas, boi. Muitos nomes. Muitos nomes, assim, sei lá, de cabeça. Tom. B-Joy. Temos Tiltimasse também. Tiltimasse. Blas. Blas. Pá, muitas, muitas participações. E boas participações, na minha opinião. Boi, quero destacar uma faixa que para mim... Ah, para já. Dipsomania. Não sei se estão a par do que... Danos. Danos a informação. Dipsomania. Fui procurar. Fiquei tipo... Claro. Estás a meter Dipsomania. Queres saber o que é que é? Dipsomania é o impulso irresistível de beber bebidas alcoólicas. Ok. Ser alcoólatra, no fundo. Já, mas é um nome fã. Nice, nice. Nome fã, e que não estava a par. Ok. E, pá, gostei boi, porque, pronto, Sunrise é um boi que pessoalmente eu sinto. Sinto boi. Acho que é um gajo com muita identidade. Acho que conseguiu abordar temas boi diferentes e tem esse tipo de malhas um bocadinho para tudo. Estás a ver? Malhas para te fazer pensar uma beca, para te fazer pensar. Tem outras dicas mais bumpy. Mano, uma faixa que eu destaco boi é a Bon Vivant, faixa 4. Mano, isso é faixa. Vocês depois... Esse cara agora não estão a conseguir... Sim, visualizando. Normalmente. Mas, depois, ando a ouvir mais uma vez. Isso é faixa para mim de GTA San Andreas. Ok. Tipo, da radio station de GTA San Andreas. E vocês vão ouvir e vão pensar. Ya, tu tens razão. E é ganda track, por acaso. Ganda instrumental. E é tipo, acho que é a minha faixa favorita. E há faixas com participações que estiveram lá muito perto. Nomeadamente, para o verso do Blasch, acho que é incrível. Ya. Acho que é... Estás com o amigo da Lit, meus teus boys dizem que está Lit. Ya. Barth. Isso é barro. Mas, para mim, Bon Vivant, dos maiores destaques do álbum. Também curti o Bueh da Dropping Science. Não, a Dropping Science, acho que até é com o Blasch. Sim, mas para o final, não é? É com o Blasch. Sim, essa é com o Blasch. É com o Blasch. Não era essa que eu queria dizer. A Mike Checa. Com o Tom. Ok. No meu curto Bueh. Pá, e acho que o overall está um projeto mesmo interessante. Eu. Em termos instrumentais, com alguma diversidade. Eu senti Bueh. A nível instrumental. Diversidade instrumental. Eu, por acaso, tenho alguma dúvida. Fui tentar procurar, não consegui. Não sei se é só o Bambino a cargo da produção. Porque, ou seja, eu sinto que o Sunrise rima muito mais. O Bambino está mais pontualmente ao longo do projeto. Mas não rima sempre. Estás a ver? Mas não sei se é o Bambino que teve a cargo da produção toda. Ou se o Sunrise também tem mão nisso. Pá, either way, em termos instrumentais, curti Bueh. Yeah. E pronto. Ainda estamos em Fevereiro. Mas, por acaso, é dos projetos que eu estou mais a sentir. Mais a sentir. Desde 2024, iado. Uma boa surpresa. Senti mesmo. Senti mesmo. Senti mesmo, por acaso. E tenho andado a ouvir durante a semana. E até digo, para mim, que Bom Vivã tem o meu carimbo esta semana. Ok, estás com esse carimbo? Estou, estou, estou. Porque, pá, bateu-me mesmo bom é o som. Bateu-me mesmo bom é o som. Entrou de caras. O carimbo, se calhar já vamos no final. Sim, sim. Mas fica essa nota. Fica essa nota. Aproveitar a onda e, pá, e recomendo vivamente. Fica essa nota. Recomendo vivamente esse projeto, já. Gostei muito. Ok. E o outro projeto que saiu foi de Real Guns com o Michael Potter. Que já tínhamos ouvido esta junção. Como Rijos. Como Rijos. 1978, ano de... Seu mínimo. O que é que vocês estavam a fazer em 78? 78. Pá, estava aí, estava com os projetos. Estava a criar a minha empresa. Estava a criar a minha empresa. Isto está para tudo, não é? Estou com os projetos. Nós também estamos. Mais ou menos. Nós estamos com os projetos. Ah, bué. Vocês já disseram essa expressão? Não, pá. Essas expressões deixam-me ser... Não, não. Ah, não. Ah, eu tenho meio isso. Não, que às vezes dizem... Não quer dizer o que é que é. Ah, não. Às vezes dizem que, ah, tenho um projeto e... Ah, não. De podcast. Sim. Eu estou assumido. Para toda a gente. Estás mesmo? Eu vou assumir. Eu vou assumir de vagarinha. A família e toda a gente está a par do game. Quer mais subscritores, percebe? É, é. Estou bem já. Beijo-mãe. Não, por acaso acho que a minha mãe não está a par. Beijo-mãe. Deu. Sim. Conhece a minha mãe, é. Vocês conhecem a minha mãe. Boa, boa. Tu és estúpido. Tu és estúpido e nunca estiveste com a minha mãe nesse aspecto, por isso para de ter esse tipo de... Não sabes? De discurso. Chama-me pai. Não, tu se és o meu padrasto era moeda estranha. Era co... Estás-me a preparar os douradinhos para o jantar. Era fixo ou não? Uma dinâmica estranha. Era fixo ou não? Mas podíamos jogar Pokémon. Olha, sabes? Que é uma paixão para o Pokémon. Uma faixa que tem um nome muito sugestivo nesse sentido, aqui nesta EP de 1978, que é os putos veteranos, vai. Ah, ok. Esses madres é escuticota. Estás a dizer que a minha mãe não está com um macho. Não, tens de veterano, já tens de veterano. Mas já, é uma EP de 4 sons. Portanto, a primeira faixa é homónima ao projeto, de 1978. Temos também putos veteranos. 9, 14, 20. Já há de ser 14 do 9 de 2020. Já assumo eu, portanto, há aqui a questão... Foi a data em que o Rio Grande apanhou Covid. Não sei, estou só a tentar. É um stretch, é um stretch. E a última é a Yardi. Eu destaco logo a primeira faixa. A primeira é muito boa. Há um beat switch. Ele entra de uma forma muito mais calma. E quando dropa... É tipo... Aquela sample do instrumental, curti-boé também. Está ali, pelo menos na primeira parte do instrumental, curti-boé. Com uns vocals atrás. Ah, 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 ah. Epá, isso é um bocado clássico. Não é uma cena novel. Mas resulta quase sempre. Não, resulta bem bem. Até que o track é muito forte. E gostei da transição, lá está, dele começar devagarinho, depois meter ali uma quarta. E gostei da última track também. São as duas que destacam. A Yardi, é que ele tem mais estilo UK, não é? Já, já, já. Também interessante, já. Eu gosto bem do estilo UK. Gostei o boé. Ele é um relegante, por acaso. Eu até disse isto em grupo do WhatsApp. Yes. Que eu acho que o David... Pá, tu sentiste-te boé quando nós falámos. Em podcast. Já, já. Sei lá, não me lembro quando é que saiu. Há alguns verão do ano passado, um bocadinho mais. Há uns bons tempos. Na altura passou um bocadinho ao lado e eu só apanhei esse álbum aí uns três meses depois. Desculpa. Pois é isso. Eu começo a falar de David e daí... Já, já, já. Mas eu queria parar e não conseguia. Eu faço o mesmo. Eu faço o mesmo. Minha entidade patronal não adorou. Estou lá na coluna do Bluetooth. Mas já, esse projeto passou um boé ao lado, o David, quando saiu e apanhei uns meses depois. E acho que não ter estado ali na luta para o projeto do ano, o álbum do ano... Acho que foi um L. No passado tivemos... Ele lançou dois, não é? Ele lançou o David e ele lançou o SCM Street Culture Music. Ah, já. Pois foi. O David também com o Michael. Com o Michael Potter, já. É verdade. O SCM acho que foi com o Eusémi. Com o Eusémi, já. E pronto, foram dois projetos. Eu gostei, ué. E para mim uma coisa... Eu gosto, ué, da estética de clipes dele. Às vezes é simples, mas há um shot que ele faz com boa irregularidade que o curto, ué, que é tipo ele só parado a olhar para a câmera, tipo aquilo focado, pronto, está focado na cara dele. E ele tipo sem gesticular. Só está mesmo a cuspir tipo parado. Ok. Eu curto que o é sempre desses shots. É bem engraçado. E ele tem, pá, os videoclipes. Eu na altura quando trouxemos, até foi uma coisa que eu enalteci. Enalteci. Enalteci, não me tens falado disso. E pronto, para mim, é dos melhores, atualmente, o rap crioulo. Pelo menos é dos que eu mais ouço. Eu acho que é o que eu mais ouço. Sim, é também. Por o número de trabalho também que sai e qualidade que sai, tem aquele flavor também um bocadinho de UK. Sim. Essas influências que eu pessoalmente também gosto. Eu também vi. Eu também vi. Eu também vi. Eu também vi uma entrevista que ele deu a... Tu tens um mini documentário. Ah, ok. Mas também tens um documentário, que também aconselhos agora, de uma rapariga que, eu não sei, aquilo foi feito em contexto de faculdade, sei que sim, agora eu não sei se a nível de cinema ou do que é que foi, mas é um documentário chamado Real Guns. E pronto, ele fala um bocadinho da vida, fala um bocadinho da introdução dele à música e conta um bocadinho a história dele. Tem que interpretar, é. Mas, assim, é uma gestão. Eu apanhei em Rimas e Batidas uma entrevista que ele deu a quando do lançamento do David, em que ele até disse que foi quando voltou de UK, se eu precisar nos projetos, por isso se calhar daí as influências também. E o que eu gosto muito do Real Guns é que ele é um gajo que, como eu disse, é muito versátil e eu consigo ouvir quase em qualquer contexto. Estou no gym, estou a ouvir o Real Guns, estou a trabalhar consigo, ele tem vibes mais melódicas, tem sons mais introspectivos, tem sons agressivos, que dá vontade de correr. Estás a ver? Tem uma vertente motivacional, o Blade of Fish. Pessoalmente toca-me muito essa parte também. Tô com vontade de... o grind. O grind, é certo. E, já, e aprecio muito, aprecio muito mesmo. E descobri tarde, sinto que descobri tarde. Mas nunca é tarde. Mais volta-te que nunca. Mais volta-te que nunca. É verdade. Tão bonita. Calma, Júlio Isidro. Grande insulto ao Júlio Isidro, não? Olha, eu para cá... Não, mas no nariz estamos... Sim, era isso. Mas eu não tenho, assim, grande nariz. Não, tudo isso está bem. Eu acho que não, pá. Para cá. Achas que não? Clínica da face. Por lá! Já não estamos aí com os altaixos. Por lá! Já não estamos mesmo livres. Camisela caída. Estão a ver ali aquele spot. Eu nem queria gravar. Calma, vou fazer... Aquele spot ali pode ser vosso. Yeah. Pode ser vosso. Olha, o preço certo. Toma. De 760. Não, podem mandar a mão. Podem mandar a mão. Está aí na descrição, já. Está aí na descrição. É verdade. Olha, fica ao espaço para patrocínios. E vem, está muito vazio. É verdade. Está muito vazio. Agora, o que é que se passou? Não sei bem, por acaso, pá. O que é que se passou? Caiu, pronto. É a vida. Caiu e... Eu nem queria gravar. Olha, é um bocado como este podcast que é. Caiu e... E não se levantou. E para se levantar não está a dar, pá. Não está. Não se vai levantar. Mas esta semana vamos ter uma coisa gira. Ah, é verdade. Podemos deixar já. Água na boca. Água na boca. Vai acontecer alguma coisa. É verdade. Vai acontecer alguma coisa. É verdade. Bom, e muitos debates também. Olha, fiquem atentos aos debates. Fiquem atentos aos debates. É uma coisa, claro, que... É verdade. É verdade. Que nós vamos... Estou maluco os debates. Também. Estamos a ver todos. Estamos a ver todos. Isto é tipo a altura de 2016 com os bifes. É? É, é, é. O mais próximo que nós temos de bife certo... É verdade. É isto. É debate legislativa ou de presidenciais. É verdade. É sempre divertido. Aliás, até podemos dizer que estamos a gravar isto um sábado. Certo. Vamos ao evento da Liga Knockout a seguir. Yes, sir. Pá, eu não estou à espera bem de ver os intervenientes. Pá, eu quero ver ali uma Mariana Mortágua. Estás nessa, não é? Bater aí com... Sim, sim. Com o Zavar já foi. Tens algum favorito agora? A nível... Não a nível político, mas... Approach. Approach à battle. De... De quê? Sim, pode ser. O MC, o MC, já. De debates? Quem é que é o teu MC de eleição até agora? Eu gosto de Rui Tavares. Eu gosto de Rui Tavares. Estás com o Tavares? Rui Tavares é um gajo que eu aprecio muito em registro de debate. Yeah. O Tavares é o boy também. É, também tem o Rui Tavares. Pá, eu... Ele tem um misto bacana de trazer knowledge. Muito trazer knowledge. E é um gajo que fala boa educação. Tem construção e tem punchline, não é? Constrói, mas sabe, manda a punch também, estás a ver? Ao contrário, tipo, há alguns que entram logo. Para mim, olha... Ventura está a chegar, o gajo está já. Tu nem estás a ouvir o que o boy está a dizer, o gajo está. Eu vou fazer uma grande comparação agora. Gajo, dale, dale. Que é um boy que eu... Pá, eu vejo... Aquilo dá-me a mesma piada, eu curto, estás a ver? Que é o Pedro Nunes Santos com o Mantorras, mãe. Ele vai lá, tipo... Precisava de insultar o Mantorras assim. Guys, estão mesmo a cagar. Estás a ver? Não, não. Pedro Nunes Santos, já é. É o Mantorras... Tipo, o Pedro Nunes Santos é o Mantorras a batalhar no Porto. É verdade. Tipo, ele vai ganhar. Ele está em casa. Ele está em casa. Está-se a cagar. É verdade. Eu acho muito engraçado. É a atitude mesmo. Pá, estão-me a cagar para isto tudo. Eu acho piada... Eu acho um piadão a Pedro Nunes Santos. O gajo está a sair e o caralho. No knockout, smoking bars, neste registro, ele não é muito forte, o Pedro Nunes Santos. Não, não é, não é, mas tem aquela... Tem a atitude que... É a atitude safoda, estás a ver? Whatever, amigo. E o pessoal vai te impiar, é só o boy. Reformados, por lado. Reformados, sim. Por lado. Os gás também não são. O literário velhote. Estamos aí, por lado. Estamos aí para eles. Olha, tenho aqui uma nota que quem escreveu isto depois pode-nos explicar melhor. É verdade. Que é que eu devia ir do Zoet, que é o primeiro single de Diamante em Portugal. Portanto, tem mais de 27 milhões de plays nas principais plataformas de streaming, só em Portugal. E cerca de 57 milhões de views no YouTube. Já. Desplana. Ontem à noite, sexta à noite mesmo, fim do podcast Clutch, estava no Clutch, e vi lá esse dado e decidi pôr aí, porque é curioso. Primeiro, esses números que estão aí não querem dizer que sejam os números alcançáveis para chegar a single de Diamante, acho eu. Claro. É só o total de... Que é um número estonteante. É. 57 no total. 27 nacionais. É absurdo. Para o nosso de Portugal é absurdo. E também porque eu não sabia que havia um single de Diamante. Era mais isto que eu queria. Não tenho assim muita knowledge para dar. Ok. A não ser, dar os parabéns ao Ed, porque single de Diamante, what the fuck? Pois é. Qualquer dia vão ter que começar a criar novos... Diamante Plus. Diamante Plus. Ah, já. Não, Bad Bunny e não sei o que. Estão aí mesmo com um Kryptonite. Agora é. É, mas eu por acaso não sei o que é que é preciso para teres um single de Diamante, mas é obviamente que isto tinha de ser o Kryptonite. É o seu número crazy. Hã? Imagina, porque ele tem 10 milhões, eles estão com 27. Sim. Isso tem que ver, no caso do Point Wave, há essa questão com os discos gráficos. Mas é isso, eles falam só a ouro, platina, porque tipo Diamante acho que ninguém vai explorar essa parte do mapa. É, 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 é. E a mãe tipo toda a Togo ouviu. É tipo isso. E a Togo ouviu mesmo. É inevitável. É inevitável mesmo. É verdade, é verdade. Porque rádio e não sei o que. É uma música com uma temática sexual, obviamente, e tipo passar na rádio. Sim, claro, claro. E pronto, com o Zara de dizer chega a tirar as tuas calças, é respect. Não, e nós que cascamos bem no Zara, o Zara tem bom verso aí, pá. Sim, sim. O Zara tem bom verso aí. O Zara tem grande verso aí. Não sei se é o que mais brilha, mas isso não é uma questão. Pronto, mas ou seja. Está bom, está a risco. A música extrapolou a barreira do mainstream de que, pô, se calhar podemos meter isto. Tipo, a música é tão inevitável. Não foi-se um que saiu também às quatro da manhã. Saída às quatro da manhã. Tipo, é... É giro. É aquela cena, não é? É a prova, tipo, quando está bom, está bom. Sim. No matter what. Mas achei curioso que é, tipo, diamante, pá, acho que merece respeito. Por isso é que pus aí, só para mandar aquele shout-out. Yes, sir. Não é que eles precisem. Ou ouçam. Pois, é mais isso, já. Ou ouçam. Mas acho que é, já, é notável, é notável. É notável. Shout-out. Olha, antes de irmos só as recomendaçõezinhas, só tentar dar o nosso carimbo, então, da semana. Tu estás com o carimbo de Bom Vivan, não é? Bom Vivan, já. Ok, de intriga. A série do Carlos Coutinho, estou a brincar. Bom Vivan, intriga, já, para mim. Eu estou EP do Real Guns. Se fosse para chegar uma track, seria a primeira, já. 1968. Ok, eu, pronto, eu vinha com, puxar a brasa da nossa sardinha, Fellas Ai Ai Ai. Porque eu senti o som, eu senti o som. Vocês estão a ver a discordância, já está mesmo quase a acabar. Eu senti o som, mas... Não, mas Fellas Ai Ai Ai, também percebo. Só porque participámos. Pronto, mas tivemos de ir musicalmente, e é uma música que eu estou a rodar muito, é 1978, o Real Guns, a homónima da... Eu estou feliz com esse carimbo. Pronto, e acho que o Real Guns efetivamente precisa de mais exposição, porque ele merece. Já. E portanto, dois para um, chupa. Vamos brincar. Shout-out intriga, shout-out intriga. Shout-out intriga. Não, e pá, façam essa cena. Vão só ouvir o Bom Vivan e pensem se vocês não quis dizer. Não, ouçam tudo. Mas quando for a faixa 4, o Bom Vivan... Mas quando for a faixa 4, pensem se vocês não podiam estar a rolar com o CJ num carro podre roubado no GTA San Andreas. Ok. Vocês vão me dar razão. Confiem. Boa, boa, boa. Confiem-me. Tem alguma recomendação? Agora, esta semana, houve muita coisa lá fora, principalmente, não sei se vocês não podem ir para a música. Pois pá, não estou assim... Tiveram... Não sei se já ouviram tudo, mas pronto, tivemos Vultures, não é? Ainda não ouvi. Pronto, nem sei quando é que drogou hoje. Saiu, tipo... Houve listening part. Eu apanhei. Eu apanhei por causa do João Moura, por acaso. Um story qualquer, um story no Instagram, tipo, ontem à noite, ou whatever, que já estava no Apple Music, mas eu nem tive tempo. E não estava no Spotify ainda, nem está. Nem sei se vai estar, acho que não vai estar. É pá, já estou bem a dar farto de rumores de álbuns de Kanye, man. Mas é sempre assim, é a lista. Estou a seguir umas páginas também. São três volumes. É, estou a seguir umas páginas no Twitter, pá, aquilo já está demais, tipo, já vão dizer que já vão sair dois álbuns, é pá. É, é, são três volumes, pá. Fuck-me, é, tipo, não quero... E depois, vai, listening parties, vai, teasers, vai... Mas isso é clássico Kanye, é. É pá, mas... É pá, e estão a ver os drips da namorada dele, ou não? É que ele mete no Insta. É, é? Ele mete no Insta, é assustador. Sim, sim, sim. No Insta, crazy, mas... Não, não, no outro dia eles irem para o estúdio, não sei o quê, é bacana, está só nua de gabardinho, transparente, é. Nua de gabardinho, transparente, boy, estava a chover. É, crazy. Tipo, aí, não faz a opinião resfriado, já. Chuvas diferentes. É verdade, é verdade. Olha, eu queria só uma recomendação, Bugs and Malone, Get a Wisdom. Ok. Pá, Gandatrek. Não sei bem mais classificar isto, tipo, Gandatrek. Ok. Tenho mesmo de ouvir. E é a minha recomendação. Essa semana até saiu, lá fora saiu bastantes coisas, até bom. Eu e coisas já está saindo. Também, pá, estou a ouvir em loop, obviamente, Dirty Nachos do Chief Keefe. Dirty Nachos, é, Nachos, Doritos, agora eu não me lembro, mas... Either way, esses nomes são duros. É. Qualquer um, é. Não, não, tu tinhas o... Não, acho que Dirty Doritos era aquele som que nunca saiu. Ok. Não sei se se lembram, aquele som que também que o bom bobo é. Não, não estou. Mas, mas, já, mas Chief Keefe lançou esta semana com o Michael Made It. Ok. E... Michael Made It. Yeah, Dirty Nachos, exatamente. Dirty Nachos, culpa. Porque havia o Doritos, não, era Dirty Doritos. Ah, pá, yeah. Mas, tipo, está aquele Chief Keefe que remonta um bocadinho à altura. O Cuco fez por ser popular. Ok. Ele anda a lançar. Yeah. Anda a lançar com mais frequência do que a normal. Ao que estávamos habituados. Yeah. Mas, mas este som faz mesmo lembrar, tipo, porque é que o Chief Keefe é popular e porque é que influenciou tanto a música atual, de alguma forma. E está um ganda só, mano. E ele tem lá barras bué de engraçadas. Ok. Yeah. Mas pronto, mas recomendo o Bugs In Malone, Get A Wisdom. Ok. Ganda só. Pesado. Ganda treco zurro. Eu vou passar para sério, pá. Eu recomendo Mr. & Mr. Smith. Já viram? Ah, com o Donald Glover. Está bem bacana, pá. Curti o Bugs In Malone. Ok. Mas está a levar assim um bocado de backlash, já. Porque é comparação. É comparação, já. Eu próprio estou um bocado excético em ver porque o filme, né? O filme OG foi muito bacana, mano. Já, mas não tem muito a ver com o filme, pá. Ok. Aquilo é só o mesmo conceito, estás a ver, mas fizeram a sua cena. E está mais cómico? Está cómico, já. Está mais focado na relação entre eles os dois do que mesmo na ação, estás a ver? A ação às vezes é um bocado unbelievable, mas acho que o resto é bacante. E para você entre os dois. Olha aí, Charles Gambino, que veio dizer, até numa entrevista com a... Não me lembro do nome da co-star, que veio dizer que o Kanye West é o Goat Rapper. Damn. Já, por acaso também apanha essa. Perigoso, para esta altura. Não, não. Percebe-se. Acho que consigo perceber pela influência. Sim, sim. Influência. Goat Artist, sim. Goat Rapper não. Continua na mim. Por acaso não sei se eles foram para o Artist ou para o Rapper, mas Goat. Então recomendo-as ver. Por acaso está engraçado. Agora estou lá, com base na vossa recomendação, voltei a Dave. Eu antes não estava com o HBO, agora já estou, por isso é que estou a voltar. Por que tu precisas dessas coisas? Estivei uns meses na penúmbra. Não, não estás indo nos sete oceanos, agora por acaso estás com o HBO. Não, porque a dica é que com o Dave não estava. Aquilo estava meio desincronizado, não estava a conseguir encontrar o bacana. Não estava, não estava. E agora já estou. Por isso a minha recomendação é, não tenho assim muitas. Estou meio doente, recomendo o Strep, para me ajudar. Na medida em que antes senti a garganta. Oi, Strep. Strep, pode ser vosso legado. Não, Strep, Fanta. Não, não. Ou estás a brincar. Não, eu estou aí meio faringito, crónica. E a minha bocaína também. Mandem 10 caixas. É que nós até somos uma brand, tipo... Porque estamos a deixar o Rap Togo inflamado. Malta, foi mais um episódio. Fiquem com essa, para a semana, à partida. Devemos estar aí. Foi. Bye.